Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente aprontar a arte, a misericórdia, tô brincando Se acontecer alguma coisa, quem vai se danar vai ser eu, porque vai ser no meu cabelo Hoje gente, vim aqui pra testar junto com vocês este modelador de cachos que eu comprei na Shein Paguei R$70,00 Esses tempos a gente testou uma chapinha de R$15,00 Se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, tá? Vai lá assistir depois, eu não sei que lado que é, que eu não lembro agora E hoje eu vou testar esse modelador Gente, estou com medo do meu cabelo cair? Estou com medo Mas em nome desse canal, vamos testar, vamos ver Eu vou pegar uma mexinha aqui embaixo, né? Porque se cair pelo menos vai estar aqui embaixo E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, testando os produtos, testando, né? Esses utensílios diferentes, não esqueça de clicar em gostei Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo E depois, não esquece de deixar também no comentário se você compraria ou não esse tipo de aparelho Vamos testar juntas Então é isso, Gabriel Chega de falação Solta a vinheta Bom, gente, vamos lá Peguei aqui algumas informações, porque como eu vou testar junto com vocês a primeira vez Então, peguei algumas informações Aqui tá escrito que é um modelador de caixas automático, sem fio, sem restrição de cabo Você pode enrolar o seu cabelo em qualquer lugar Não é necessário nenhuma habilidade Basta colocar a quantidade certa de cabelo no tubo de ondulação Qual é a quantidade certa? Não sei, veremos O Arthur tá aqui rindo Vamos ver, ó E eu vou mostrar pra vocês como que vem A embalagem veio meio, tipo, a caixa meio estragada e tal Não sei Acho que é porque vem da China, né? De longe Ó, gente Vem uma presilha Veio uma presilha Um pente Veio o modelador Ah, vieram duas presilhas Ó, o cabo USB pra carregar ela E duas presilhas E parece que tem algum modo de uso Alguma coisa assim, ó Então deixa eu mostrar, ó Veio o modelador de caixas Duas presilhas O pente E o cabo USB pra você carregar, tá? Tá escrito que vai de 150 a 200 É, 200 graus de temperatura O tempo também é de 8 a 18 segundos Olha que lindo, olha que lindo, Arthur Depois de 3 a 4 horas que você carregou Pode funcionar até 60 minutos direto Então você pode ficar aí enrolando o cabelo seu de alguém até 60 minutos E você pode usar pra carregar o seu telefone também A gente já carregou Aí aqui, ó, vem um display que mostra a temperatura O tempo também Igual eu falei que é de 8 a 18 segundos Seu cabelo vai ficar aqui dentro E vai depender muito, assim, eu acho que da espessura do seu cabelo Se o seu cabelo for um cabelo mais grosso Mais difícil de pegar o cacho De segurar o cacho Você coloca a temperatura mais alta O tempo mais alto Se for um cabelo mais fino Que já pega o cacho rapidamente Coloca a temperatura mais baixa O tempo de ação também mais baixo Lembrando, gente, que Como qualquer outro modelador de cachos Qualquer outro babyliss Necessita do uso De protetor térmico, tá? Isso aqui é um aparelho de alta temperatura Então, se você não usar protetor térmico Vai queimar o teu cabelo Então, necessita de protetor térmico, tá bom? Então, vamos lá Vou tirar o meu arco Eu amo colocar arco Gente, eu tô cheia de baby hair Cheia de baby hair Por causa de blow gum Por causa de tônico Meu Deus, tô até feio Eu vou pegar um aqui na frente Eu falei que ia pegar atrás E, né, agora eu tô falando que eu vou pegar um aqui na frente Vou dividir o cabelo Ah, que legal que vem esse pente Ajuda pra caramba Vou colocar a presilinha Pra eu proteger meu cabelo E vou usar essa mecha aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que medo Vamos lá Ó, você liga aqui Vai ter o botãozinho de ligar Você aperta e segura Tá Aí, aqui Vai aparecer quantos graus você quer colocar Eu vou colocar 108 Ah, vai até 200 É, até 200 Eu vou colocar 200 Porque meu cabelo é um cabelo mais grosso Aí, se você aperta de novo aqui No botão de liga e desliga Vai pra outra opção Ou pra girar pra direita Ou pra esquerda Então, você pode fazer o cacho aberto ou fechado Vou colocar pra direita Pra rodar pra direita O tempo Eu vou colocar 18 segundos Ó, de 8 a 18 Eu vou colocar 18 segundos Pronto Agora Eu vou colocar o cabelo aqui Vai sugar o cabelo, Arthur? Como que é? Por dentro Eu coloco... Mas aonde, hein? Aí Eu coloco o cabelo aqui? É Ai, Jesus Coloca o cabelo aqui dentro Gente, e segura O botão Aqui? Esse botão? Por que que não tá indo? Você desligou? Você demorou muito Ai, esquentou O Arthur Você desligou Porque eu demorei muito, gente Se você demorar muito pra usar Ele desliga, tá, gente? Acabou de acontecer isso comigo O Arthur ligou de novo Aí, ó Você pega a mecha Enfia aqui E aperta o botãozão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Arthur Por que que ficou pra fora? Eu tirei, então Ó, gente Já tinha dado uma amassada Vai, gente Vamos lá, então Então, aí Eu coloquei as opções Aí eu coloco a mecha Você tem que colocar a mecha aqui E apertar e segurar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aí ele fecha Ah, aí tem que ficar segurando Pode soltar Pode soltar? Eu escolhi 18 segundos Vai ficar 18 segundos Soltei Ah Ai, que lindo Ai, faz um cacho mesmo Vamos testar mais vezes Gente, ó Vou pegar mais uma mecha Tipo assim Não fica igual um babyliss Eu não achei que fica igual um babyliss Mas Ó, deixa eu mostrar o display pra vocês Como que é Tá dando pra ver? O display aqui Pegar outra mecha Coloca aqui dentro E aperta Ai Gente Erro Deu um erro Não entrou toda a mecha Então Mechas mais finas Né, Arthur? Não foi tudo, gente Eu mesmo fiz um erro Então eu vou Pegar uma mecha mais fininha Gente Dificuldades em usar Estou encontrando dificuldades em usar Se eu estou Encontrando Capaz que você também pode encontrar Deixa o Arthur Porra, minha Eu acho que é eu que não estou sabendo Então, Arthur Espera segundos Olha o Arthur Tá sabendo mais que eu Solta Solta Que lindo, cara Que lindo, cara Gostei Mas achei meio difícil De usar, viu? Eu prefiro o babyliss, Arthur Acho que o babyliss é menos trabalhoso Encaixa Encaixa aqui Segura até o fim Segura Segura Ah, foi Não, você tem que ficar segurando Eternamente Ah, tá Gostei, gente Mas achei bem trabalhoso E esse bip É que é muito chato, velho Não pode ter ninguém dormindo em casa Ah, é bonitinho Mas parece que eu estou ficando mais descabelada Do que estou deixando com cachos O último, a última mecha que eu vou fazer, tá? Põe o cabelo aqui e aperta Ah Não puxou o cabelo não, mentira Ai, gente Não gostei muito, não Eu prefiro babyliss Pode tirar, né? Ó Agora você começou a pegar o jeito Agora parece que eu comecei a pegar o jeito Olha aqui, ó Essas aqui, ó Tudo desmilinguida Aí tem que apertar de novo a opção, gente Você tem que apertar de novo a opção que você quer Fazer tudo aquilo de novo Então, eu não achei prático, sabe? Vou fazer aqui embaixo Que estava liso Segura até o fim Em cada mecha Você tem que pôr de novo toda a opção Ah, eu não achei muito prático Às vezes é a gente que não sabe É Tá indo, menina Vou pegar essa de novo Vai Olha lá, ó Tem que pôr a opção de novo Não puxa, gente Não puxa nada Última mecha, tá? Ó Olha Gostei Mais ou menos Não gostei muito, não Bom, gente Então vamos lá, ó Lado Que eu fiz, né? Sim Tentou Lado que eu tentei, na verdade Bom, gente Falar a verdade pra vocês Faz os cachos, ó Realmente modela o cabelo É prático Você consegue arrumar teu cabelo Onde você tiver Prático Mas eu achei chato Esse negócio de Cada mecha Você ter que configurar de novo Na temperatura No tempo que você quer Parece ser um negócio seguro Eu não senti puxando Nenhum fiozinho de cabelo Assim Então vamos supor Se você estiver Sei lá No ônibus Indo trabalhar E quiser ir arrumando cabelo Hum Tá Uma opção legal Mas Se você tá na sua casa E vai se arrumar pra uma festa Eu gosto mais da opção do Babyliss Eu acho mais prático Porque você enrola o Babyliss ali Já só Eu tenho pelo menos mais prática Já põe o Babyliss Já solta Enrola outra mecha Já solta Já enrola outra mecha Já solta Mas Dou nota 8 Compraria ou não compraria de novo? Não compraria de novo Reprovada? Não é reprovado Mas não compraria de novo E com relação ao preço? Por ser 70 reais Ah, eu acho um preço justo Acho um preço justo Porque realmente faz o que promete Que é modelar os cachos Mas eu acho que precisa de prática E eu gostei pelo fato de vir Tipo, os acessórios A presilinha Tipo assim Pra conseguir modelar Eu acho que é o que realmente Não soube fazer, gente Mas é isso Ó, tá soltando Tá ficando ondulado Tá ficando bonito, né? Não tá reprovado Mas Nota 8 Mas Na correria Pã, meu Deus Na correria Prefiro meu Babyliss Vou usar como carregador de celular mesmo É isso Valeu o teste, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você compraria ou não Deixa aqui embaixo Nos comentários Tá? Se você acha que eu que não soube fazer mesmo Pode deixar aqui embaixo Nos comentários também E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau